Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A minha noite só vai em ponto daquele dia pra gente se amar Mas sim, eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando pro seu marido não notar Eu sei que você tava carente, pois já me faltou Mas na verdade fui eu quem gostou quando a gente fez amor Seria meu alçado quando dá vontade Se sente saudade, se sente carente Ou me trata a gente e me chama que eu vou No sabor da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor Você tem meu alçado quando dá vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente e me chama que eu vou No sabor da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor Oh, 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 oh